Os urubus estão sobrevoando e pousando em locais no Rio Grande do Sul enquanto tem um navio atracado no mar. E a gente não sabe onde estão os milhões de gaúchos. Mais de 30 milhões de pessoas. Não aparece nas redes sociais. Essas pessoas usam a internet Starlink no Rio Grande do Sul. Não é culpa de falta de internet. Onde estão as pessoas que moravam em 80% do território alagado? Cadê os sobreviventes? A gente vê meia-luz de gatos pingados. Cadê as notícias das TVs que outrora, na época de Bolsonaro, ficavam mostrando 24 por 48 horas questão de mortos e caixões? Por que não estão mostrando nada agora? Parece tudo parte de um plano macabro. Parece que estão proibidos de falar. Cadê aqueles jornalistas ativos? O que aquele navio está fazendo atracado até agora? É deixando o que? Remédio? Está em falta. Ontem eu vi um vídeo, porque era sábado, domingo, final de semana, não estavam recebendo doações da marinha. Mas tem um navio atracado em alto mar. Está fazendo uma limpeza? Está fazendo algo que as pessoas estão com medo de falar, estão com medo de mostrar? Enquanto isso, Urubuço, estão só esperando a água baixar em todas as partes do nosso Rio Grande do Sul. E a mídia não está falando nada. E as pessoas de 80% do território, ninguém se vê. A gente vê acampamentos com pouquíssimas pessoas. Nas redes sociais, a gente não encontra mais tantos gaúchos que existiam. Onde estão essas pessoas? É uma resposta que nós estamos querendo saber. Atenção, essa notícia tem que sair mundialmente, para que autoridades mundiais investiguem e venham nos dar essa resposta, porque o governo brasileiro não está se manifestando. Onde estão os gaúchos? Onde estão os sobreviventes? Quantas pessoas estão desaparecidas? A mídia que outrora passava 24 horas falando, quando era Bolsonaro o governo, agora já não está mais falando. Está calada. Estão metendo outras notícias, mas não falam do Rio Grande do Sul.